O DJ W5 que agita as favelas, o Chris SP que agita as favelas Hoje em vida nada, só safada, sapeca, mais uma do RD, aquecimento pra donzela Joga a perna por cima, trepa, fode, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, caxera Trepa, 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 tre O DJ W5 que agita as favelas, o Chris SP que agita as favelas Hoje em vida nada, só safada, sapeca, mais uma do RD, aquecimento faz donzela Joga a perna por cima, trepa, fode, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, caxera Trepa, fode, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa, fode, trepa Preparado, tu tenta não, hein, tu tenta não, hein Entre aturas, gente, palhaça Tchau